Vai ficando tudo pronto para o décimo segundo páreo do programa, a prova mais aguardada do card. Atenção, foi dada a partida pelo Kentucky Derby. Primeira prova da triples coroa dos Estados Unidos da América. Vai tomar a ponta linha 2, Very Fine, para King Burns. Correndo em segundo, reencarnate em terceiro, Jays Road. Corre em quarto, Confidence Gaming. Quinto, Two Fields in City, Hit to Show. Corre em sétimo, Hackett King, o oitavo. Hazy King, o nono. Ciclônomo, Steve, em décimo. King Hussein, Mandarin Hero. Depois de Zorbe, primeira passagem do espelho. Na sequência japonês, Darma Sutage, que depois Ender of Empire, Meiji, Santander. Até o último, corre em quarto inteiro, Tordilho, Tepet Trice. Na ponta, Very Fine. Por junta a cerca inteira, Very Fine tem cabeça e pescoço, Kingsburn. Corre na segunda colocação. Em terceiro, aparece lá por fora, reencarnate em quarto, Two Fields. Em quinto, Confidence Gaming. Fão pela reta oposta, em sétimo, Hit to Show. Em sétimo, Hackett Can. Em oitavo, Racy Can. Nome, corre de Sarm. Em décimo, Mandarin Hero. Em décimo, primeiro, corre. Delma Sutage, que décimo, segundo, Meiji. Décimo, terceiro, Angel of Empire. Décimo, quarto, King Russo. Décimo, quinto, Ciclone. Mischief. Décimo, sítio, Santander. Décimo, sétimo, Tepet Trice. Última colocação, corre. Jason Road. E o ponteiro, Very Fine tem cabeça. Kingsburn, curta por fora. Estão empalhados por fora, Kingsburn. Por dentro, corre. E o compito do Very Fine. Retro na ponta, Kingsburn. Verify, corre. E na segunda colocação, Two Fields. Aparece correndo em terceiro. Terceiro com o Reincarnete. Reincarnete avança por fora. Tomou a segunda na ponta. Kingsburn, Reincarnete. Two Fields. Two Fields avança por dentro. Two Fields vai tentando a ponta. Two Fields vai sacando o cabeça e pescoço. Trevantagem. Segundo, correndo em meia dúzia. Kingsburn. Terceiro, correndo. Reincarnete. Richo aparece lá por fora. Correndo em quarto. Vamos se aproximando da curva de chegada do Kentucky Derby. Primeira prova da triplice coroa dos Estados Unidos da América. Controle da curva de chegada. Entra o melhor resultado. Two Fields entra o pontinho. Mantendo um correnteiro. Avança a midi. Midi toma a quarta. Terceiro. E a segunda avança por fora. E ponteiro. Two Fields avança a midi. Por fora, midi vem voando baixo. Lá vem o midi voando baixo. E avançando o Angel of Empire. E o midi vai dominando o Kentucky Derby. O midi tem cabeça e pescoço. Trevantagem. Two Fields corre em segundo. Vem voando baixo. Angel of Empire na ponta. O midi vai levar o Kentucky Derby. Levou o meio corvo. Cruzam o disco. Final. Made em primeiro. Two Fields. Angel of Empire voando. Desorme. Hit show. Dermas. Teguik. Tap it twice. He's can. Hackett can. Confidação. Gambus. Santander. Mandel Hero. Reincarnate. Kingsbar. King Russell. Verapine. Jason Schroeder. Tessiclone. Neschef. Vitória de midi. Falazãozinho de Carla Branca. Levando o Kentucky Derby. A primeira prova. da triplês coroa. Entrada reta. Two Fields. É o ponteiro. O midi. Em rápidos galões. Atropelando muito forte. Toma a segunda. Vem de caça. O ponteiro. Vem voando por fora. Angel of Empire. E o midi. Domina. E a primeira vitória. Do Javier Castellano. Do Kentucky Derby. Levando o midi. A vitória. Da primeira prova. Da triplês coroa. Uma das provas. Mais aguardadas. Do ano. Passa em primeiro. Maiden. Segundo. Two Fields. Angel of Empire. Desiree. Hit your show. Denma Sota Geek. Tepple Drice. Razy Ken. Hacker Ken. Um. Isha.